Boa noite a todos, meus amigos, mais uma live aqui com o nosso amigo Maurício. É uma grande alegria nesse dia tão especial também para nós, espíritas, em que comemoramos o aniversário do nosso mestre Allan Kardec, dia 3 de outubro. Estamos com o Maurício Zominane aqui, que já todos devem conhecer, aqueles que acompanham, ele está sempre aqui conosco, fisicamente, presencialmente. Hoje está virtualmente, mas, de qualquer forma, o nosso carinho é o mesmo. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu carinho também. Eu gosto muito de Bertioga e das pessoas. A gente aprendeu, mesmo com as limitações dos deslocamentos, que agora, provisoriamente, a gente não tem, mas aprendeu a gostar muito dessa cidade, tem um astral muito bom, esse contato com a natureza deve fazer muito bem, inclusive espiritualmente, para a cidade. É muito prazer estar com vocês de volta. Hoje, nosso irmão vai trazer um tema que já nos traz a curiosidade pelo próprio nome que ele escolheu, a palestra do reinício. Então, fique à vontade. Eu fico agora nos bastidores. aqueles que desejarem colocar perguntas, coloquem no chat aí as perguntas, que, no final, nós voltamos para respondê-las. Muito boa palestra para você. Muito obrigado, Márcio. Mais uma vez, na nossa parceria. Márcio é um grande amigo. E é muito bom a gente estar partilhando desse momento, né? Que o mundo espiritual, que os nossos amigos espirituais, que os palestrantes espirituais estejam conosco, e que os protetores estejam com cada um, de uma maneira a poder aproveitar da melhor maneira possível o que for estimulado com esse nosso momento. Então, é muito prazer que a gente está aqui. E a gente escolheu esse tema porque é óbvio que o... Mesmo a gente ainda estando com a pandemia em curso, com os problemas econômicos e sociais decorrentes da pandemia em curso, infelizmente, com muita força, ao mesmo tempo, a gente está com a ideia do reinício, a ideia de retomar algumas coisas que, para cada caso, acontece de um jeito. Há pessoas que nem chegaram propriamente a parar, outras que nem estão com a perspectiva de recomeçar, as histórias são muito individuais, mas a ideia do reinício é uma ideia muito forte, e é claro que a nossa abordagem não faz benção ao reinício econômico, ou laborativo, ou das relações, mas o reinício espiritual. Porque essa parada espiritual certamente tem significados que cada um de nós ainda vai ficar pesquisando e saboreando esses significados por algum tempo, e que cabe a nós perceber essas questões da melhor forma possível, e para pensar esse reinício, para pensar essa ideia do reinício, nós tomamos emprestado uma história bíblica muito conhecida de nós, porque, às vezes, a gente usando a história favorece a gente repensar a nossa história. E é isso que a gente vai propor agora para todos vocês. Esperamos que a gente consiga fazer uma explanação que estimule vocês a colocar as perguntas ao final, tá bom? Então, conta a Bíblia que houve um certo tempo em que Deus, o mundo espiritual que comanda a Terra, fez uma avaliação e percebeu que a humanidade estava muito comprometida, muito negativa, muito violenta, ou seja, espiritualmente muito comprometida. E entendeu que deveria dar um chacoalhão na humanidade, devia dar uma uma chamada de atenção. E é claro que esse período tem tudo a ver com a pandemia, porque todos nós fomos chacoalhados. Estamos sendo chacoalhados nos nossos hábitos mais cotidianos, nas nossas reflexões. E essa primeira mensagem do mundo espiritual já traz um significado que a gente oferece para a reflexão de cada um. Porque quando a gente aprende na faculdade teoria de grupos, a gente aprende que um um ajuntamento de pessoas se transforma num grupo quando ele tem um objetivo comum, quando ele tem uma interação, quando ele provoca uma interação entre os membros do grupo. E a humanidade não era um grupo. A humanidade foi estimulada a funcionar como um grupo, ou seja, comunicação, interação e objetivo comum, exatamente com o quê? Com a pandemia que nos deu um tema comum, com as saídas, os comprometimentos, as situações, as próprias pesquisas, as estratégias econômicas, para quase tudo, a humanidade foi convidada a se comunicar, a interagir diante do objetivo comum da pandemia. e naquele tempo, o tempo da nossa história, isso aconteceu também. Um problema foi gerado para toda a humanidade conhecida naquele tempo. Então, Deus, simbolizando esse mundo espiritual mais elevado, numa olhada geral para a humanidade, percebeu o grau de comprometimento espiritual que ela tinha chegado com o negativismo, com o pessimismo, com uma violência muito grande. E achou que era tempo de chacoalhar e reiniciar. Diante disso, ofereceu também um problema geral, um problema coletivo, como agora. Mas também como agora, o alto percebeu que não eram todos que estavam igualmente comprometidos. e localizou uma família. Uma família que estava com uma saúde espiritual, uma sintonia espiritual diferenciada. É claro que nos tempos de hoje não se trata de apenas uma família, mas tudo indica que é uma minoria da humanidade que consegue estar numa vibração espiritual elevada em meio à pandemia. Apesar de ser uma minoria, não é apenas uma família, mas essa família que foi encontrada na história bíblica simboliza todos os seres humanos, todas as comunidades, todas as famílias que de alguma forma conseguem não se afundar, não se atolar no problema, cultivar uma boa sintonia. Tá ok? Então, Deus, o mundo espiritual elevado, na sua avaliação sobre o a situação espiritual da Terra, naquele tempo como agora, avaliou que no geral a humanidade estava muito comprometida, mas que encontrou algumas pessoas simbolizadas numa família. E pra essa família, particularmente pro chefe dessa família, Deus se comunicou com ele. O que traz a mediunidade como elemento central para aquele momento e para o nosso também. Ou seja, boa sintonia nos abre para o bem. E abriu aquele senhor também, que é o patriarca de uma família. E disse para ele, Noé, olhei para a Terra e vi que a humanidade está muito mal, muito comprometida, muito envolvida com a violência. Vou trazer à Terra uma enchente, uma grande quantidade de água, um dilúvio. e Deus tendo revelado isso a Moisés mandou que ele construísse uma arca. Esse período é um período extremamente complicado porque não tinha nem sinal, não tinha nenhuma previsão possível de chuvas intensas, dilúvios, nada parecido. E lá estava. Noé com uma grande movimentação de madeira que aos poucos foi assumindo o contorno de um grande barco, de um enorme barco. Os seus vizinhos, os seus conterrâneos, você imagina que tipo de atitude eles tiveram perante essa postura inusitada no alto de um monte. Imagine você que fosse você essa pessoa contatada pelo alto e a partir desse contato no alto de um monte da sua cidade, imagine qualquer elevação, qualquer montanha na sua cidade, você passasse a levar uma grande quantidade de madeira e começar a construir um grande barco. o que os seus amigos iam dizer dessa atividade? Mas o que que deu na sua cabeça, rapaz? Subir com essa madeira, com tantas cargas de madeira e começar a construir um barco em cima de um monte. O que que houve? Você é louco? Foi isso que começaram a falar para Noé e para os seus familiares. Davam aquela família como uma família que simplesmente enlouquecera. Pois bem, o tempo passou, Noé e sua família foram cumprindo a tarefa, cumprindo o compromisso estabelecido com o alto e construíram a sua barca. Quanto de fé foi necessária para esses meses de construção dessa arca, não é mesmo? Quanto de fé tem sido necessária para nós para vivermos em meio a essa pandemia, acreditando, tendo a certeza de que essa experiência é a melhor coisa que nós precisamos viver nessa transição planetária. Apesar de nós no Espiritismo sermos há tanto tempo informados que haveria uma transição planetária, que essa transição planetária seria complicada, Jesus no seu sermão profético que está lá em Marcos 13 ou em Mateus 24, você vai encontrar o chamado sermão profético nesses capítulos do Evangelho e ele mesmo anunciou que haveria guerras, rumores de guerras que a gente pode traduzir como terrorismo, que haveria falsos cristos e falsos profetas, que são esses infelizes estelionatários espirituais que arrancam dinheiro, que fazem bancadas parlamentares ligadas a religiões, que usam o espaço religioso para taras sexuais. todas essas previsões de Jesus foram cumpridas, mas ele disse também que haveria pestes e que o sinal para saber quando isso estaria acontecendo seriam os próprios cadáveres. Olha que coisa interessante, diante dessa previsão feita há dois mil anos, nós também precisamos, apesar dela, nós precisamos também de muita fé, muita crença, muita convicção, muita sintonia com o alto para realmente confiarmos que todo esse chacoalhão vem para o nosso bem. É extremamente necessário para todos nós. E Noé também precisou. Construiu a sua arca com enorme trabalho, enfrentando muita resistência, muito sarcasmo por parte dos seus vizinhos e conterrâneos, até que chegou o momento em que a arca estava pronta e ele foi ordenado para entrar na arca com um casal de cada espécie animal que ele pudesse encontrar. Ele arregimentou esses animais, entrou na arca com a sua família e selou a arca. Nesse momento, o relato bíblico fala de um impasse que aconteceu. Porque depois que ele selou a arca com a sua família, com os animais todos dentro, não começou a chuva imediatamente. Uma semana, que deve ter parecido um ano, ficaram os familiares de Noé e todos aqueles animais sem cair uma gota de chuva. A quem que nós podemos comparar isso? Aquele período em que apesar da doença não ter chegado ao Brasil ou não ter chegado à sua cidade com toda intensidade, nós começamos a questionar toda preparação, todo isolamento, todas as relações. Porque se num primeiro momento nós cremos mais nas prevenções, nas orientações de uma parte dos governos, nas orientações técnicas dos médicos, logo em seguida colocamos em dúvida e essa dúvida é simbolizada na história do dilúvio por esse período de uma semana em que fechados dentro da arca não caiu uma gota de chuva. o que teria acontecido nas relações entre os familiares dentro da arca? Imagine você trancados dentro de uma arca, sem chuva, com animais em volta, a dúvida, a dúvida para eles e a dúvida para nós nos perturbou muito com coletividades nas pequenas e nas grandes, gerando embates políticos, partidários, entre instâncias de governo, nas mídias, nas famílias, nas ruas, não é? Mas a chuva chegou e a pandemia se instalou. Você imagina o que que foi o dia a dia de quem estava na arca depois da chuva arrasar todas as coletividades as pessoas, as vizinhanças de Noé. Ele já com a arca boiando e olhando para aquele imenso mar que aconteceu à sua volta e esse era um mar de corpos, um mar de cadáveres. Veja se não é parecido com a nossa, o nosso dia a dia até hoje um mar de cadáveres, como anunciado por Jesus, aonde estiverem os cadáveres, lá estarão os abutres ou os corvos ou as águias, conforme a tradução bíblica. Nós também temos convivido há sete meses com placares diários de cadáveres, enterros gigantescos, multidões de covas sendo colocadas, famílias enlutadas por todo lado, a morte, aquele convívio com a morte por todos esses dias e Noé e sua família por quarenta dias e quarenta noites enfrentando essa chuva de da pandemia, essa chuva de vírus por todo lado e essa inundação, esse mar de cadáveres à nossa volta. É muito simbólico, é muito interessante como as coisas se encaixam, pois para além dos quarenta dias e quarenta noites, mais muitos meses foram aconteceram depois da chuva. E isso também permite um paralelo interessante para depois que o vírus teve o seu ápice, ainda assim, muitos meses ainda se demoram para que as águas baixem, para que os placares, para que os índices de contaminação e de mortes baixem. como foi lenta essa descida, não é verdade? E foi assim com a arca de Noé. Após os quarenta dias e quarenta noites, vários meses, mais de cem dias foram necessários para que as águas começassem a baixar. Mesmo assim, Noé e sua família não tinham uma noção do que acontecia. Não sabiam se tinha baixado realmente ou não a situação. E quando as águas já tinham baixado e eles começaram a suspeitar que as terras já tinham emergido novamente, apesar de que aquela altura eles já nem sabiam onde estavam, como nós também, que ficamos muito perdidos das referências cotidianas, não sabendo o que são hábitos, o que são rotinas durante essa pandemia, Noé teve a ideia de pegar corvos e mandarem mandar corvos, soltar corvos para ver o que acontecia. Na história bíblica, conta que Noé mandou esses corvos e os corvos não voltaram. Aves de rapina, com hábitos de se alimentar de cadáveres, não é de se espantar que os corvos não tenham retornado. Encontraram alimentos. E isso é outra vez muito simbólico para todos nós. Há também durante a pandemia corvos, forças, pontos de vista, instituições que praticamente se nutriram do medo, da morte, buscando se alimentar, se fortalecer em cima a partir da desgraça geral. O que a gente pode pensar desses corvos? Muito especialmente aquelas infelizes lideranças que usaram o espaço e a preocupação da pandemia para prejudicar o meio ambiente, como nós infelizmente estamos vendo com muita tristeza, especialmente no Pantanal e na Amazônia, mas no Brasil todo, com a mudança das legislações inclusive, mas também as terríveis autoridades que desviaram dinheiro público em enorme quantidade, com compras de material, hospitais de campanha, um desvio gigantesco de recursos públicos. Nós tranquilamente podemos chamar de corvos, seres que infelizmente se alimentaram, engordaram, se fortaleceram com o sofrimento e com a morte geral. Que terrível isso, né? Pois bem, Noé, vendo que os corvos não voltavam, resolveu depois deixar passar um certo tempo e enviar pombas. E as pombas foram, são um sinal evidente de uma mensagem espiritual pra todos nós, não é? Ele enviou pombas e as pombas primeiro retornaram a arca com galhos de árvore, ramos de oliveira nos seus bicos. e isso tem um simbolismo evidente, o simbolismo material, qual é? Elas encontraram já árvores à tona e puderam trazer sinais desses vegetais que já estavam acima das águas. Mas é claro que o verde do ramo da oliveira simboliza pra todos nós a esperança. as primeiras pombas que foram soltadas e que retornaram à arca simbolizavam a esperança, esse sentimento tão importante pra todos nós nesse momento de reinício. Mas é claro que esse reinício não é uma volta pra trás. ora minha gente, se foi essa normalidade, os nossos hábitos, a nossa maneira de viver que tinha levado o alto a concluir que nós estávamos muito mal espiritualmente, muito desarmonizado, que lógica existe em nós queremos voltar a esse estágio de desarmonia, de pessimismo, de negativismo? Há sentido nisso? Essa coisa de voltar, voltar, voltar à normalidade, voltar ao que era antes, voltar aos meus hábitos, essa necessidade de voltar aos bares, de voltar às aglomerações, de parar de usar máscara, como, como podemos querer voltar? Se foi o nosso estágio anterior que nos trouxe a tudo isso? A lógica simples diz, confirmando as mensagens espirituais, quem voltar, se nós voltarmos aos maus hábitos, recolheremos as mesmas consequências. E as mensagens espirituais falam de segunda onda, falam de segundo ceifador, falam que as pessoas que não se modificarem com essa primeira experiência da pandemia vão sofrer especialmente numa segunda, num segundo sofrimento coletivo que vai ser trazido para a humanidade. Por quê? Castigo? Não. Porque Deus nunca desiste de nós. Nós temos um mestre, Jesus, que igualmente não desiste dos seus tutelados e que vai buscar ensinar novamente aqueles alunos que não aprenderam. Então, pode ter certeza, meus amigos, que todos aqueles de nós, especialmente aqueles que mais resistiram ao aprendizado dessa pandemia, vão sofrer especialmente no segundo aprendizado, mensagens espirituais que falam de um segundo ceifador, de um terceiro ceifador, até de um quarto ceifador. Então, nós precisamos nos modificar, não é retornar. Agora, o reinício é, como o reinício de equipamento de informática, nós sabemos que é muito comum que quando os equipamentos nossos travam, nós precisamos reiniciar o computador, não apenas reiniciar no sentido de desligar a máquina e ligar novamente, mas às vezes reiniciar no sentido de deletar arquivos desnecessários. A ideia do reinício nas máquinas, nos nossos equipamentos, passam pela necessidade de deletar, de jogar fora arquivos pesados e desnecessários que estavam sendo acumulados. Olha que imagem linda para pensar em reinício. Reinício obriga-nos a perceber tudo o que a gente acumulava desnecessariamente, revendo armários e ver tudo que a gente guarda sem motivo, roupas, equipamentos, coisas dentro de casa que nós acumulamos sem necessidade e a partir disso dar movimento, doar, compartilhar tudo aquilo que já não é mais necessário para nós. E no sentido espiritual, tudo que nós acumulamos como mágoas, culpas, medos e preconceitos, é lixo espiritual que precisa ser reciclado para possibilitar o reinício. Nós precisamos muito usar bem essa pandemia para perceber nas tensões geradas nas relações familiares, nas relações conjugais, pensar essas mágoas, esses vícios que a gente vem carregando e acumulando há muito tempo para reciclar, ressignificar, transformar, só assim será possível um reinício. Mas qual será a ideia por fim? Qual será a ideia central para esse reinício? Qual a ideia central para a nossa transformação interior? Jesus deixou muito claro. Para nós tirarmos dez, para nós nos realizarmos espiritualmente, nós precisamos amar como Jesus amou. Disse o mestre, vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a nossa nota dez. Por outro lado, aqueles que tiverem mínima consciência do que é amar como Jesus amou, abandonar família, abandonar projetos pessoais, viver ao relento, tudo em serviço de aprendizado e de cura aos seus semelhantes, dar a sua própria vida, sendo traído pelos amigos, sendo traído, desconsiderado e perseguido pelos conterrâneos, se é esse o amor que Jesus amou e é esse, nós precisamos reconhecer a enorme distância, ou seja, é impossível ainda nessa vida nós amarmos como Jesus amou. Então, sobra-nos se já é impossível a nota dez para os alunos multirepetentes que somos nós, Jesus nos propôs uma nota cinco. O que será essa nota cinco? Ele disse no sermão do monte, bem-aventurados os mansos e pacíficos porque eles herdarão a terra. Olha que revelação maravilhosa. Bem-aventurados os mansos e pacíficos porque eles herdarão a terra, você vai encontrar lá em Mateus capítulo cinco, que é o sermão das bem-aventuranças. Muito bem. O que fez Noé, depois da sua pomba retornar primeiro com o ramo de oliveira no bico? Ele esperou mais um tempo, as águas baixaram um pouco mais e ele enviou novas pombas que dessa vez não retornaram porque já encontraram lugares onde se nutrirem, onde pousarem, onde comporem novamente os seus ninhos. nós também seguindo a bem-aventurança de Jesus temos agora essa grande tarefa fundamental base do nosso reinício. A paz simbolizada pela pela bem-aventurança aos mansos e pacíficos simbolizada na história de Noé pela pomba que vai e não volta a paz precisa se enraizar nos nossos corações pra então se enraizar nas nossas relações pra então se enraizar ser espalhada em nossa sociedade. O que você acha disso? Não parece um convite fundamental pra esse nosso momento? Pacifiquemo-nos. Pacifiquemo-nos. pacificar os nossos casamentos as nossas famílias diante de uma sociedade que politicamente nas redes sociais nas relações está tão contaminada pelo ódio pela intolerância você consegue perceber um ideal mais urgente pra todos nós do que a pacificação? nós precisamos nos ver agora como arcas de Noé Noé dentro de nós representa a nossa melhor parte aquela parte que mais confia em Deus os vizinhos de Noé representam dentro de nós a dúvida o escárnio e nós vivemos tudo isso que foi o dilúvio que foi essa imensidade de mortos que simboliza a transformação e nós agora temos essa possibilidade de emitir bombas de enviar bombas pra que elas nos tragam esperança e pra que nós consigamos que elas se instalem a nossa volta que elas façam ninhos nos corações das pessoas mas pra isso nós precisamos emiti-las fazer com que elas saiam das nossas mãos saiam dos nossos corações pra se espalharem o máximo possível cabe a nós agora pensarmos na paz e o caminho pra quem desejar ser um pacificador é a paz em si bem-aventurados os mansos e pacíficos são aqueles que fizeram a paz em si seguindo um ensinamento de um maravilhoso professor de paz Mahatma Gandhi que disse a todos nós faça em você a paz que você deseja pro mundo pensemos meus amigos o reinício não é uma volta atrás mas é um passo adiante e o passo adiante daqui pra frente precisa ser o da pacificação segundo Jesus segundo Gandhi segundo Noé façamos a paz em nós e a nossa volta esse é o convite da vida esse é o convite de Jesus a todos nós que assim seja graças a Deus voltando muito bom nós temos aqui a participação do pessoal né dando boa noite agradecendo gratidão pelas suas colocações né e a princípio nós temos aqui uma colocação da nossa irmã Lúcia Paz que ela está em três partes aqui eu vou colocar na tela pra facilitar pra quem quiser acompanhar né então ela começa assim com a pandemia nos vimos pressionados a repensarmos nossas vidas e modificarmos costumes e hábitos não só em ação mas crença e relações sociais seria de certa forma uma espécie de revolução aí continua embaixo revolução espiritual para acordarmos e perceber que somos um só povo sem diferenças porque o vírus atinge a todos sem dúvida sem dúvida Lúcia você foi muito feliz essa troca ela é sempre fantástica essa troca das perguntas ela é sempre fantástica porque na verdade ela trouxe pra nós o que ela sente e esse sentimento é legítimo é isso mesmo quando Jesus nos ensinou a falar Pai Nosso e quem de nós né acredito que quase todos nós se não todos nós desde pequeno aprendemos a falar Pai Nosso e a gente fala Pai Nosso várias vezes quantas vezes a gente já não falou Pai Nosso mas quantas vezes nós sentimos Pai Nosso nós refletimos sobre o que Jesus quis dizer com isso eu acho que não é difícil da gente entender que quando Jesus nos ensina a repetir Pai Nosso ele está falando pra nós sinta-se numa mesma família espiritual cujo patriarca é Deus Pai de quem? Pai dos espíritas Pai dos argentinos Pai dos corintianos dos santistas dos brancos dos negros dos pobres dos ricos Pai Nosso inclusive dos ateus inclusive dos nossos inimigos inclusive dos corruptos dos pedófilos inclusive dos corvos Pai Nosso Deus é nosso Pai de amor e não faz diferença nenhuma entre os filhos sentirmos-nos como uma mesma família como somos todos um é um recado eloquente da pandemia que colocou a todos nós países ricos países pobres pessoas ricas pessoas pobres profissões de todos os tipos todos num mesmo barco pra voltar a imagem do dilúvio estamos todos num mesmo barco o barco da humanidade o barco de uma família espiritual única todas as separações de classe social de raça de nacionalidade de interesses de religião todas as separações ficaram sem sentido pra aquelas pessoas que estiverem minimamente despertas então foi muito feliz a Lúcia ao falar isso porque impossível que alguma pessoa minimamente desperta espiritualmente não tenha lido na pandemia essa lição de Deus Pai nosso nós somos uma mesma família todos nós somos irmãos não só todas todos os seres humanos igualmente são irmãos mas imitando Francisco de Assis o padroeiro da ecologia que chamava o sol de irmão sol a lua de irmã lua cadeira de irmã cadeira parede de irmã parede e segundo a revelação dos espíritos pra nós que fala que a nossa evolução é do átomo ao arcanjo que nós já fomos átomo já fomos vegetais além de animais e de homens e um dia seremos anjos e arcanjos nós somos irmãos de toda a criação nós devemos pensar na Amazônia pensar na Mata Atlântica pensar no Pantanal como irmãos de sangue nossos irmãos de sangue todos nós somos irmãos precisa doer em nós as queimadas precisa doer em nós as depredações as invasões as humilhações das comunidades indígenas a morte para as comunidades indígenas o desleixo com elas tudo isso precisa doer em nós como mãos que se habituaram a bater umas nas outras achando que iriam vencer ah eu estou batendo na outra porque eu estou vencendo não a humanidade minimamente dispersa ainda violenta ela começa a perceber cada vez que eu bato no outro dói em mim também opa como é que é isso eu estou batendo no outro mas está doendo em mim somos um mesmo corpo somos uma mesma família somos todos um eu acho que essa lição é eloquente demais e quem conseguir minimamente aprender isso não aqui não só aqui não só aqui mas integralmente em pensamentos palavras sentimentos sentimentos e ações concretas esse terá mostrado que não é necessário mais sofrimento para ele que ele entre o amor e a dor ele optou por aprender pelo amor que assim seja para todos nós né Márcio bom aqui nós não temos mas eu gostaria de fazer alguns comentários enquanto você vai falando também a gente vai pensando algumas coisas né é curioso porque essa pandemia ela traz para nós justamente essa questão de que qualquer um de nós estamos estamos sujeitos a ela né passamos temos o mesmo tipo de de perigo de ser contagiados né independente de você ser rico ou pobre como nós hoje mesmo percebemos né o próprio presidente dos Estados Unidos né a maior potência que nós temos no mundo materialista está aí hoje né contagiado com o coronavírus então isso também nos demonstra a nossa fragilidade da matéria de repente para nos fazer perceber o quanto ainda estamos distantes da parte do espírito e às vezes para nos chamar atenção para isso mesmo né de que nós estamos aqui por uma outra razão né eu acho que essa essa é uma uma mensagem fundamental você converge bastante porque porque a Lúcia tinha colocado antes essa questão de da igualdade que que a a pandemia trouxe que aliás começou mais pelas pelas populações mais ricas porque eram aqueles que tinham viajado ao exterior mas que atualmente está atuando infelizmente matando muito mais as comunidades pobres mas ela traz outros dois símbolos que eu acho interessantes para o nosso raciocínio e ofereço para os colegas para os amigos o primeiro símbolo é o isolamento social a gente já sabe que muitas vezes a vida precisa tirar da gente aquilo que foi mal usado por exemplo uma pessoa que usou mal a sua intelectualidade pode não é obrigatório mas pode acontecer dela renascer com a mente embotada com aquelas doenças de nascença paralisia cerebral etc autismo severo que fazem com que a pessoa tenha uma limitação enorme neurológica que não dá vazão a sua capacidade o espírito é lúcido é inteligente é capaz mas a máquina que foi dada foi complicada há pessoas que em outras vidas tiveram pouca pouco entendimento da importância da maternidade e da paternidade podem voltar essa vida com problemas de fertilidade para que sendo retirada a fertilidade deles eles tenham que lutar pela paternidade e pela maternidade não como punição mas como revalorização da paternidade e da maternidade então o isolamento social nos impulsiona há uma revisão das nossas relações agora a gente precisa usar essa saudade que a gente tem que a gente está agora para falar assim eu preciso qualificar as relações qualificar enriquecer não é voltar para as relações de antes eu nem sei se a gente um dia vai voltar dar beijinho e abraço como dava antes acho que isso está tão distante hoje que nem sei se isso vai acontecer mas revalorizar as relações é uma primeira missão evidente uma primeira lição e uma primeira missão uma primeira tarefa que a pandemia nos dá e uma outra um outro símbolo maravilhoso que tem na pandemia são as máscaras por que a gente deve usar máscara porque a gente precisa a gente precisa ter duas preocupações não se contaminar e não contaminar as outras pessoas e isso nos remete ao que? de novo São Francisco de Assis falando é dando o que se recebe de novo Jesus nos dizendo faça o outro o que gostaria que o outro lhe fizesse esses caminhos caminho da empatia da compaixão são as maravilhosas pontes para o amor grande mandamento mandamento maior que Jesus nos deixou então olha só o que a pandemia está falando para a gente somos todos um somos filhos de um mesmo pai vamos rever e requalificar as nossas relações vamos revalorizar a empatia e a compaixão fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem são lições não sei lições viscerais que a espiritualidade já tinha passado para a gente há dois mil anos e que nós como alunos distraídos nós somos a turma de recuperação da escola nós como alunos extremamente distraídos não tínhamos dado importância para essas para essas lições viscerais e aí vem a vida que não desiste de nós e nos traz essas lições não mais teoricamente teologicamente doutrinariamente que é tudo muito bom nos nossos grupos de estudo mas na nossa prática como em defesa da nossa vida solidariedade concreta quem aí a gente lembra de Jesus mais uma vez falando quem tiver olhos de ver que veja né que a gente tenha olhos de ver para enxergar essas lições certamente há outras se a gente tivesse uma possibilidade de interação maior aqui os colegas e os amigos iam trazer mais dessas essas reflexões mas eu trago só essas de pensar numa família universal a revalorização das relações e a empatia e a compaixão como caminho de expansão para a fraternidade como três lições disserais na doutrina de Jesus e para as nossas vidas nunca foram tão importantes né que a gente não perca essa oportunidade como eu estava esses dias assistindo uma palestra também falando de que até o próprio Elahá também fala isso o Jorge Elahá em uma palestra que ele fala sobre e falou com a gente aqui também que nós tivemos uma pandemia há 100 anos e que ela não mudou muito as pessoas não quer dizer elas continuaram materialistas não aprenderam a lição e lá foram dois anos né quer dizer nós aqui teoricamente parece que em um ano já talvez já estejamos todos aí livres entre aspas dessa pandemia né mas a indiferença continuando a lição não será aprendida né porque o que nós precisamos é trabalhar essa questão de observarmos o nosso irmão e não né termos essa indiferença como para com a humanidade né sim sim essa mudança qualitativa né não adianta sofrer o espiritismo tem falado isso muito pra gente não só na codificação básica mas em qualquer romance fica claro isso não adianta sofrer para se melhorar porque há muitas pessoas que sofrem e não aprendem quantas nós estamos vendo as pessoas tem seus parentes mortos e continuam não usando máscara continuam não tomando as medidas preventivas tem gente que só com parente morrendo que se toca tem gente que nem com parente morrendo tem gente que nem na própria pele sofrendo não conseguem aprender e é um crescente como qualquer educador ele vai trazendo mensagens crescentes despertemos como diz Paulo acorda tu que dormes eu acho que o alto está falando claramente isso pra gente acorda tu que dormes e somos todos nós então se você durante essa pandemia não descobriu frentes novas pra colocar sua sensibilidade e não precisa ser nenhum ato fantástico não só descobriu pontos sombrios da sua própria vida todos nós temos sombras todos nós desconfia da pessoa que achar que não tem sombra porque quem não tem problema não tem solução pelo amor de Deus então quem aproveitou a pandemia pra pensar as suas sombras pra repensar pra tomar isso como atenção não pra se punir pra se diminuir mas como tema de estudo nosso maior conhecimento é o autoconhecimento não é então quem não fez isso pra si quem não fez esse autoconhecimento redundar em alguma prática do bem algum conhecimento maior alerte-se alerte-se porque o Deus que nunca desiste de nós como um professor quando não aprende pelo amor precisa ser mais enfático nós mesmo pra nos comunicar com nossos parentes com deficiência auditiva a gente fala a primeira vez mais baixo ela não ouve você fala mais alto não ouve depois você tem que gritar é assim que é daí a pessoa ainda fala puxa mas não precisava gritar nós hoje estamos falando pra Deus puxa não precisava gritar só que Deus tá falando pra nós então por que que você não ouviu antes por que você não abriu seus olhos e seus ouvidos pra o que a vida tava querendo lhe dizer com as dores quantos de nós durante essa pandemia não nos limitamos a orar pra que ninguém da família pegasse que os nossos amigos não pegasse que na nossa cidade ninguém pegasse e que essa pandemia acabasse logo quem nunca orou assim durante esses sete meses se você minha amiga meu amigo não orou dessa forma parabéns parabéns se você ao contrário disso falou assim Deus dá a todos nós lucidez coragem pra bem enfrentarmos o que nós temos que enfrentar se você orou assim maravilha você já tá dez passos à frente do que a média da humanidade pense bem reflita sobre a sua postura e sobre as lições que Deus trouxe nessa pandemia e você certamente se tiver que sofrer ainda uma segunda onda da pandemia ou outro problema coletivo qualquer você vai sofrer amenizado como uma pessoa que tomou uma vacina e que não ficou completamente imunizada mas que ficou a doença quando veio veio com sintomas atenuados porque ela foi vacinada todas as dores presentes são vacinas pra dores maiores futuras se nós aprendermos nós vamos ou não passar pelas próximas dores ou recebê-las de forma atenuada se não a gente não pode prever o futuro de ninguém mas como Deus nunca desiste de nós ele vai trazer novas lições exatamente pra finalizarmos aqui a palavra da nossa irmã Maria do Carmo reflete a todos nós a palavra de gratidão pelas excelentes reflexões que você nos permitiu aqui nesses momentos deixo pra você as palavras finais pra gente encerrar a nossa live então vou trazer pra vocês as mensagens dos nossos livros tá porque eu era muito tímido pra vender os livros antes quando eu colocava todo o rendimento numa poupança sem saber exatamente o que fazer quando eu me deparei com essa ONG Fraternidade Sem Fronteiras foi uma luz que veio pra mim e falou é pra lá é pros órfãos da AIDS é pras crianças microcéfalas na Paraíba é pra é pros inúmeros projetos da Fraternidade Sem Fronteiras conheça esse trabalho vale a pena então todo o rendimento não é só os direitos autorais todo o rendimento líquido dos nossos livros vai pra Fraternidade Sem Fronteiras nós temos seis livros publicados três já estão esgotados esse livro lançado recentemente Prudente que na outra palestra eu ofereci tivemos a a felicidade de vários amigos terem já já adquirido esse livro ele fala da saúde segundo Jesus não a saúde física não a saúde mental não a saúde social mas as quatro saúdes que a OMS Organização Mundial da Saúde preconiza física mental social e espiritual e tudo isso a melhor referência será sempre Jesus Cristo esse livro também ajuda as pessoas a uma prática extremamente terapêutica que é o evangelho no lar já que ele tem reflexões reflexões curtas sobre trechos do evangelho de Lucas que era o evangelista médico aqui reflexões curtas também a partir de Jesus sobre temas do cotidiano essas reflexões para remover montanhas grão de mostarda dois nos traz essa esse pensamento sobre o dia a dia e o terceiro livro Saulo e Paulo para falar dessa transformação interior dessa reforma íntima que é é tão difícil para todos nós e tão essencial se Saulo que foi o primeiro perseguidor de cristãos primeiro assassino de cristãos Saulo de Tarso transformou-se em Paulo de Tarso responsável por trazer o evangelho para todo mundo se ele conseguiu sair da sombra para a luz com essa intensidade nós também temos esperança não é? então se tiver interessados as pessoas falam com o Márcio ou mandam mensagens no meu no meu Facebook a gente vê um jeito de chegar pelo correio da maneira que for possível vai ser uma alegria a gente poder fazer contribuir de alguma forma para tantos projetos juntos da fraternidade sem fronteiras da necessidade do evangelho no lar da transformação interior ok? muito obrigado a todos mais uma vez muito obrigado Márcio muito obrigado a todos os amigos de Bertiloga muita alegria que a gente aprende junto a gente falando precisa aprender o ouvido mais próximo da minha boca é o meu e a gente assim vai uma mão lavando a outra para mim é sempre muito prazeroso muito obrigado essa palestra ela fica disponível para quem está acompanhando é uma live mas ela fica disponível no canal do caminho de luz de Bertiloga eu tenho certeza que você que está ouvindo assistindo pode repassar aos seus amigos porque ela nos traz reflexões importantes para o momento que vivemos então fica aí o convite para você compartilhar essa palestra e demais palestras que nós temos também no canal acompanhar sempre né? a nossa programação porque sempre nos faz bem essas reflexões o livro quanto aos livros do nosso amigo Maurício aqueles que desejarem podem falar comigo também a gente dá um jeitinho como eu trabalho como eu já falei né? muitas pessoas sabem já eu trabalho em Guarujá e ele fica ali perto né? em São Vicente mas tudo fica próximo a gente dá um jeitinho de se programar e de pegar e trazer para vocês quem quiser é só deixar algum recado falar com a gente que a gente disponibiliza porque nós sabemos bem né? o trabalho Fraternidade Fronteiras a gente acompanha também e é muito lindo e vale a pena além de tudo você ainda tem as reflexões do livro para poder acompanhar também meu amigo um grande abraço muito obrigado por hoje por sempre né? estar conosco fique em paz muito obrigado a todos fiquem em paz um ótimo final de semana para todos obrigado até mais encerrando a nossa live aqui então tchau 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 Obrigado.